Júnior Lima anuncia sexo de segundo filho com Mônica Benini Recentemente Júnior Lima e Mônica Benini anunciaram que estavam grávidos E o casal, claro, contou aos seguidores que estavam esperando esse segundo filho Lógico que a curiosidade se seria menina ou menino era bem grande, viu gente? Eu mesma estava super curiosa, porque eu amo Júnior Lima, amo Sandy, essa família maravilhosa Até que ele voltou às redes sociais e revelou que é uma menininha Ai que fofa, gente, adorei saber que é uma menina, viu Júnior? Adorei, porque a Sandy já tem um menininho, ele também tem um menininho E agora chega uma menininha pra alegria da família, né? O casal pediu sugestões de nomes e nós aqui do canal, nós vamos ajudá-los, vamos lá? Então deixem aqui embaixo do vídeo, tá? Sugestões de nomes para Júnior Lima e Mônica Benini Então já vamos ajudar Eu tenho uma sugestão assim Que tal Noeli? Que tal Sandy? Que tal Lisa, que é meu nome? Olha, Júnior, eu vou adorar, viu? Então, gente, corre lá também nas redes sociais deles E deixa lá sugestões que eles estão pedindo várias, tá? Quem sabe ele não escolhe aí o nome, né? Bem legal que você vai escrever lá embaixo nas redes sociais deles Super beijo pra esse casal maravilhoso, pra essa família linda Me sigam nas redes sociais, arroba Lisa Gomes Repórter Eu vou falar um vídeo até hoje, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau